Eu vou dominar todo o universo! Então vem papinha, vem, 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 opa, opa, tá começando a aula? Tá pensando que isso é brincadeira? Eu sou André Vasconcelos, professor de educação física e sim! A gente vai abordar os jogos e brincadeiras no contexto em que vai ser cobrado do Enem. A gente pensa que é uma grande brincadeira, mas sabia que é brincando que se aprende? É aprendendo que se brinca e assim vai se fazendo? Então a gente vai aqui acompanhar mais ou menos a dinâmica do aprendizado, do brincar, a cobrança dos jogos e brincadeiras e como isso pode se aplicar na prova do Enem. Então que a força esteja com vocês! Não, esse aqui que é do bem, esse aqui é do mal. Então vamos lá, foca na aula, deixa eu ver se eu consigo me concentrar, mas a cabeça dele é tão legal. Mas é isso, então foca na tela e go! Conceituando, as brincadeiras são atividades lúdicas que se desenvolvem livremente, as quais direcionam para ações culturalmente comuns. Por esse motivo, pouco refletimos acerca das suas origens, seu real valor e significado. No entanto, os jogos e brincadeiras nos permitem refletir sobre diversos aspectos, tais como cultura, sociedade, costume, história e muito mais. Vale ressaltar que a gente já abordou inicialmente a conceituação geral da cultura e a gente começa a absorver agora e observar como essa cultura corporal é manifestada em diversas vertentes do nosso aprendizado. Quando a gente tem a prática corporal como instrumento de aprendizagem, a brincadeira é o primeiro instrumento que a gente utiliza para desenvolver aspectos de aprendizado. Quando eu digo é brincando que se aprende, é porque é verdade, a gente às vezes vai levando as coisas na esportiva, vai ali brincando, mas aquilo vai gerar um resultado de conhecimento que ao longo da nossa vida a gente aplica e desenvolve tais aspectos. Por exemplo, na dinâmica de jogos, a gente vai ali começar a conceituar e assimilar conceitos de regras. E quando a gente pensa em uma sociedade que vive regida por leis, a gente tem que respeitar o quê? as regras. Então é nesse conceito que jogos e brincadeiras vão se inserindo intrinsecamente no nosso aprendizado e na nossa formação e construção como indivíduos. Tranquilo? Então aqui, só para a gente rematar, que a cultura do brincar, sem dúvida, as brincadeiras fazem parte da infância da maioria dos indivíduos. Mais do que expressão, mais do que diversão, elas podem propiciar aprendizados e experiências que vão além da imaginação. Ademais, pensando na construção da identidade cultural, essas atividades lúdicas são cruciais para essa identificação. Se eu disser, vamos brincar de... da manja. Ah, a manja? Vamos. Às vezes a gente vai no automático. Ah, pega, pega. Automático. Agora se eu falar para você brincar de joaquimpo, aí você vai, hum, eu já brinquei disso, mas você talvez possa ter brincado de outra forma, com outra denominação, que seria pedra, papel, tesoura. E aí, por quê? Porque aquilo, aquele tipo de brincadeira, vai nos direcionar e fazer a gente compreender, mais ou menos, a quem pertence e quem é que pode ser identificado. Se a gente fosse analisar de uma forma muito mais simples, quando a gente pensa no aspecto da dança, ou até mesmo do esporte, esse vislumbre, ele é muito mais ofensivo, ele é muito mais nítido. Se eu falar beisebol, você vai pensar Estados Unidos. Se eu falar sumô, você vai pensar ali Japão. Se eu falar tango, você vai para a Argentina. Então veja que a depender do direcionamento do que eu falar, você consegue mapear determinado grupo, determinada cultura, que vai fazer um uso mais nítido daquela atividade. No caso dos jogos e brincadeiras, são atividades que são inerentes para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado, mas que, de forma geral, elas têm um direcionamento de identificar e mapear determinadas características de um grupo social. Então é nesse sentido que a gente vai começar a observar as brincadeiras e os jogos e como eles fazem esse direcionamento para a nossa construção identitária. Tranquilo? Então foca na tela, porque agora a gente vai abordar a identidade cultural. Além disso, pensando na construção da identidade cultural, essas atividades lúdicas são cruciais para essa identificação, pois a identidade nacional está correlacionada com os aspectos históricos culturais que possibilitam a ampliação de conhecimento. Peguem a primeira palavra ali, atividades lúdicas. Isso vai ser uma das principais características para definir jogos e brincadeiras. É importante frisar que as brincadeiras vão ter o principal papel dessa ludicidade. O que é essa ludicidade? Essa imaginação, esse encanto, esse desprendimento, essa energia de... Estou livre. Pensem nas brincadeiras como atividades lúdicas e essas atividades lúdicas como práticas da imaginação livre. Os jogos também têm esse caráter, têm esse resquício, porém, nos jogos a gente começa a abordar a brincadeira em um aspecto um pouco mais delimitado. Tem regras. Por exemplo, se eu começar a brincar aqui com meus bonequinhos, meus foco, a gente vai aqui, eu vou brincar livremente, eu posso ganhar, posso perder, não vai ter um caráter de tipo, eu só estou aqui me divertindo. Agora, se eu for brincar de damas, não é mais brincadeira, é jogo, porque eu vou estabelecer que eu vou ter que andar uma casa por vez, se eu ficar em determinada posição, eu vou ter que comer aquela casa, se eu não comer... Então, a gente começa a delimitar consequências e ações. Ah, professor, mas eu não brinco assim, eu brinco assado. Porque é esse o outro caráter dos jogos. Os jogos a gente vai adaptando as regras. Conforme quem estiver estabelecendo aquela prática, a gente consegue ir moldando. Então, de forma geral, quando a gente faz esse mapeamento geral dos jogos e brincadeiras, a gente tem o caráter da ludicidade, ele faz o mapeamento da sociedade, as características principais que norteiam, e a brincadeira tem um resquício de verdade. Como assim a brincadeira tem um resquício de verdade? Por que você brinca de boneca? Por que determinado indivíduo é estimulado a desenvolver determinada brincadeira? Qual é o direcionamento? Qual é a intenção? É com base nisso que a gente tem que entender que a brincadeira vai construindo internamente uma orientação, um direcionamento. Às vezes, impositivo, o que é negativo, porque quando a gente pensa na brincadeira, nesse caráter da ludicidade, e que isso permite a liberdade, se você condiciona e obriga que essa atividade seja focal com um propósito, ela perde esse caráter lúdico. Então, é importante a gente fazer essas distinções e compreender como isso se aplica na nossa vida. Tranquilo? Então, seguindo mais um pouquinho, a gente vê aqui, modificando o jogo, qual o objetivo da brincadeira? Qual o objetivo do jogo? A gente já abordou aqui de forma geral, mas seja por diversão ou competição, de forma geral, a inclusão e a diversidade fazem parte desse universo. Sendo assim, o princípio mais importante dessas práticas é permitir a todos a vivência. Logo, a adaptação nos jogos e brincadeiras se faz naturalmente. Para isso, usamos algumas estratégias, como, por exemplo, o uso do café com leite e a compensação. De forma geral, aqui, a gente já viu que as brincadeiras são totalmente livres, os jogos eu começo a inserir o conceito de regras, né? A gente vai inserindo mais de forma adaptada, em que eu posso moldar. Qual é a adaptação mais clássica? O café com leite. Todo mundo pode brincar? Todo mundo pode brincar. Porém, aquele menorzinho ali, ele é café com leite, porque eu quero que ele participe, mas seria injusto, um cavalão, competir contra uma criança pequena. Então, a gente vai fazendo essa adaptação, a gente vai ajustando para que todos possam vivenciar, porque esse é um dos principais caráteres dos jogos e brincadeiras. Todos poderem vivenciar. E eu reitero, a vivência da brincadeira, além de propiciar aprendizado, ela faz um mapeamento de direcionamento social. O que é isso, professor? Explica um pouquinho melhor. É só uma característica. Resumidamente, foca em mim, rapidão. Quem é que brinca de boneca? Menina. Ah, menina, brincadeira, boneca é coisa de menina. Tem certeza, cara pálida? Tem certeza? Qual é o direcionamento? Ah, brincadeira de boneca é para ser para a menina, porque menina tem que brincar de boneca, porque vai puxando, vai puxando. A gente vai, ao longo dessas aulas, abordando jogos e brincadeiras, fazer essa compreensão. Mas o mapeamento da brincadeira de boneca para a menina, ela tem um simbolismo, ela tem um direcionamento, ela tem um porquê, porque ela quer adestrar as meninas para cuidarem dos filhos. Então, é fácil embutir, dentro de uma prática lúdica, de uma prática livre, um conceito que, ao longo da vida, ela vai desenvolver futuramente. Então, a brincadeira, de forma subliminar, vai colocando informações e mensagens que vão enraizando na construção identitária, porém, a depender de como isso é feito, isso condiciona o aprendizado e o desenvolvimento. Porque, se a gente for parar para pensar, quando eu perguntei, ah, quem foi que disse que boneca é coisa de menina? Porque, se você parar para pensar, não existe paz nessa jogada, os pais não têm que cuidar dos filhos, então, por que os meninos não poderiam brincar de boneca para aprender também a cuidar dos filhos? Por isso que esses pais estão todos... Mas, de forma geral, essa é a dinâmica principal. De forma descontraída, subliminar, inserir um conceito de aprendizado que vai ser desenvolvido no nosso processo de construção identitária ao longo da vida. Tranquilo? Compreendido isso, a gente consegue avançar mais um pouco e entender qual é a importância dos jogos e brincadeiras. Além dos aspectos lúdicos que a gente já mencionou, desenvolvido no mundo das brincadeiras, os jogos auxiliam nos aspectos social, físico e cognitivo, visto que esses permitem uma melhor interação no contexto humano, colaboram no desenvolvimento motor, ampliam as percepções criativas e favorecem uma valorização das regras. É aquilo que eu mencionei. Dentro da abordagem dos jogos, a gente vai inserir, principalmente, o caráter regras. E nesse caráter de regras, a gente começa a construir uma sociedade em que consegue respeitar esse tipo de direcionamento. Então, as leis ali, elas são respeitadas porque a gente compreende que há consequências. E essa consequência, ela é direcionada de uma forma intrínseca. Eu estava brincando ali, eu aprendi que se eu bater no meu coleguinha durante uma atividade, eu posso ser punido e vou perder determinado benefício. E isso se aplica na nossa vida. A gente está no trânsito, a gente está ali dirigindo. Ah, vamos brincar de bate-bate. No carrinho de bate-bate, estamos ali no carrinho de bate-bate, eu bato no meu colega, não acontece nada, não acontece nada. Isso na prática real, será que não acontece nada? Existe um direcionamento, porque dentro daquele universo, eu sou permitido e sei quais são as consequências. Dentro do universo social, isso reverbera de uma outra forma. Então, vejam que tem direcionamentos distintos e diversos para a realização daquela prática. Além disso, é aquilo que eu acabei de explicar. Tenho a aplicação real de como aquilo é inserido no nosso contexto. respeito às regras, respeito às leis. Práticas de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento cognitivo, físico, porque dentro dos jogos, dentro das brincadeiras, a gente começa a desenvolver determinadas ações. Quem já brincou de pula-carniça, que é aquele que a gente se monta, já pensou pulando por cima dessa bancada, e pula por cima do colega, aquilo é uma prática de habilidade em que ao longo dos anos a gente vai desenvolver de outra forma. por exemplo, os crossfiteiros, eles desenvolvem muitos saltos sobre o caixote, que nada mais é do que uma prática inicial de brincadeira de pula-carniça, que é aquela que a gente monta em cima do colega. Será que eu consigo montar em cima da minha amiga e vou pular por cima dela? É um, é dois, tô brincando, parei, parei. É brincadeira, é brincadeira. Então vamos seguir aqui, que a gente já entendeu que a importância é justamente esse desenvolvimento amplo de diversos aspectos, tanto na parte social, físico e cognitivo. Na atividades multiculturais, torna-se evidente, portanto, que nossa construção social está relacionada com as práticas que desenvolvemos no nosso cotidiano. Sendo assim, os jogos e brincadeiras no contexto indígena e africano são alternativa não apenas de aprendizado, mas também de lazer. Qual é a relevância de a gente fazer esse direcionamento acerca das atividades indígenas e afro? porque isso faz parte da nossa cultura e da nossa identificação. Então, quando eu fizer a recapitulação aqui rapidamente, que vocês já vão observar, vocês vão conseguir ver que dentro das práticas que a gente já desenvolve no nosso cotidiano são ações de identidade afro, de identidade indígena, que a gente acaba utilizando porque isso faz parte do nosso conceito de aprendizagem. Tudo bem? Então vamos lá. Brincadeira indígena. Os povos indígenas possuem uma grande variedade de jogos e brincadeiras. Alguns são bastante conhecidos por diferentes grupos indígenas e outros também não só como entre os índios, como a peteca, o perna de pau. Já outros são curiosos e originais. Existem brincadeiras que só as crianças jogam, outros que os adultos jogam junto e ensinam as melhores técnicas para quem quiser virar um craque. Aí em tela a gente consegue observar umas três práticas. Perna de pau é uma prática indígena? Sim, inicialmente temos esse direcionamento assim como a peteca e ali a gente tem uma simulação de luta. Não tenho a imagem, mas uma brincadeira que a gente desenvolve muito comumente no nosso dia a dia é cabo de guerra e é uma prática indígena. Sim, cabo de guerra? Sim, nesse conceito de puxar, trabalho de força, essa competição dentro dos grupos indígenas isso é muito presente e a gente acaba incorporando, inserindo isso também no nosso cotidiano. Beleza? Compreendido um pouco das práticas indígenas a gente também tem a brincadeira afro que é constituído parte essencial do desenvolvimento do indivíduo. As brincadeiras afros fazem boa parte das brincadeiras e jogos preferidos às crianças brasileiras. Algumas delas são pega-pega, escravo de joia, queimada. No entanto, outras brincadeiras ainda não são muito conhecidas por aqui mas fazem muito sucesso entre crianças e adultos em muitos países africanos. Aí a gente tem o direcionamento essa brincadeira que está todo mundo estilerado é de um corre pega o outro e o outro tem que fugir é uma questão de pega e foge pega e foge e algumas das brincadeiras por exemplo tal qual terra e mar que não estava na imagem mas tem esse direcionamento histórico quando a gente pensa terra e mar eu dividido em uma linha deixa eu ver aqui meu lado esquerdo esse aqui é o poço de vocês mas vou colocar aqui a coleguinha o darte de um lado e aí quando eu falo terra todo mundo vai para um lado quando eu falo mar todo mundo vai para o outro mas isso em um aspecto histórico que a gente vai abordando esse direcionamento era do período escravista dos navios negreiros em que o escravo tinha que ter esse direcionamento se ele preferia ir para a terra e morrer sendo escravizado ou ir para o mar morrer e ser jogado lá então vejo que em uma brincadeira é feito um relato histórico é dado uma informação de como era o desenvolvimento das práticas então a gente acaba inserindo de uma forma descontraída mas em uma brincadeira que tem informação tem um direcionamento um mapeamento histórico cultural de como eram desenvolvidas diversas algumas práticas não legais tá então compreendido isso a gente consegue fazer esse mapeamento geral de brincadeiras tanto afro quanto indígenas e consegue agora botar em prática temos aquele direcionamento do Jack que é primeiro ler o comando com base em fatos históricos o texto retrata o processo de adaptação pelo qual passou um tipo de brincadeira então o texto estava falando ali inicialmente de um tipo de brincadeira que nos relatos históricos foram praticados será que a gente vai precisar buscar essa informação no texto vamos ler as alternativas se a gente não se a gente ficar com dúvida a gente recorre ao texto mas com base na aula de hoje acho que a gente talvez consiga captar se tem que precisar gastar aquele tempinho de ler aqueles textos enormes tranquilo mas não que ele seja um pode ler pelo amor de Deus mas vamos lá nesse sentido conclui-se que as brincadeiras comportam caráter competitivo que se assemelham às suas origens as brincadeiras elas são sempre competitivas será? pensa e aí Dash sim ou não? vamos lá delimitação de regras que se perpetuam com o tempo tem o direcionamento de regras vai se lembrando que brincadeira tem um caráter um pouco mais lúdico se a gente está abordando brincadeira é importante ter essa ressalva definição antecipada do número de grupos participantes lembra que a gente todo mundo pode participar então vamos seguindo cadê eu? opa objetivo de aperfeiçoamento físico daqueles que praticam a gente pode aperfeiçoar isso intrinsecamente nas práticas a depender de qual o direcionamento e por fim possibilidade de reinvenção no contexto em que ela é realizada a gente pode reinventar porque a gente pode readaptar ficou na dúvida a gente recorre a leitura do texto mas como eu sei que vocês são capazes eu vou deixar que vocês pausem leiam o texto e informem que a resposta certa é delimitação de regras que se perpetua com o tempo qual é o direcionamento nas brincadeiras elas são livres de regras nos jogos a gente tem a interção das regras no comando da questão no texto dessa questão tem ali a definição de como essas práticas elas são inseridas e como elas conseguem ainda serem reproduzidas amarelinha é a mesma dinâmica de sempre não pular na linha e você fazer aquela prática de pula um pé dois pés um pé dois pés e ela foi se perpetuando com o tempo a gente conseguindo compreender isso a gente consegue ver o direcionamento das brincadeiras o direcionamento de como ela se perpetua com o tempo e como isso se insere no nosso cotidiano esse é o tipo de abordagem esse é o tipo de questão que o Enem cobra ainda tem alguns conceitos muito mais importantes para serem abordados mas a gente vai deixar para uma próxima aula aqui a gente tem mais questões caso vocês queiram responder mas aqui as nossas referências a gente vai iremos nos ver em próximas aulas eu vou ficar por enquanto aqui no meu joguinho minha amiga vai vir para cá quer brincar amiga? vou ficar sozinho solidão mas é isso a gente se vê na próxima aula e vamos brincar mais sério tchau